Você pediu e eu já vou daqui Nem espero pra dizer adeus Escondendo sempre os olhos meus Chorando eu vou Tentei lhe contar, você nem ligou Eu nunca consegui lhe explicar Pois você não quis me ouvir falar Deixo todo meu amor aqui E jamais eu direi Que me arrepende Meu amor que eu deixar Mas da saudade eu tenho medo Você não sabe eu vou contar todo o segredo Esses caminhos eu conheço Andar sozinho eu não mereço E você há de entender A gente tem que ter alguém pra viver Se você quer Se você quer eu vou embora De você querer voltar pra mim O meu perdão eu vou saber lhe dar E jamais eu direi Que um dia você conseguiu me maguei Eu nunca consegui me explicar Pois você não quis me ouvir falar Pois você não quis me ouvir falar Mas da saudade eu tenho medo Você não quis me ouvir falar Você não sabe eu vou contar todo o segredo E vai chorar Só então vai compreender Que muito amor eu dei E eu quero ver Você lamentando meu nome chamar E quando um dia isso acontecer De você querer Querer voltar pra mim O meu perdão eu vou saber lhe dar E jamais eu direi Que um dia você conseguiu me maguei E quando um dia isso acontecer Que um dia isso acontecer Aplausos